Neste final de semana, acontece aqui no município de Rolim de Moura, a quarta-feira de artesanato, uma feira de suma importância que vai reunir essas pessoas que trabalham com isso, que se dedicam a isso aqui no município e que vão ter a oportunidade de expor as suas artes. A gente vai conversar com o Bruno Guberti, que é diretor da cultura aqui no município de Rolim de Moura, que vai falar um pouco mais sobre essa ação. Bruno, mais uma ação, uma feira de suma importância para o município. Isso, com certeza. Primeiramente, agradecer aqui o Estúdio Máximo mais uma vez pela parceria. E acontece agora, 20, 21 e 22, sábado, domingo e segunda, a quarta-feira estadual de artesanato. Ela vai acontecer entre as 14h e as 22h da noite, para poder expor o trabalho manual e os artesanatos. Lembrando que vão ser mais de 30 trabalhadores manuais e artesões do estado de Rondônia e do município de Rolim de Moura. Então a gente convida toda a população do município para poder vir participar, prestigiar e, claro, comercializar comprar o produto para poder ajudar esses trabalhadores. É uma ação da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, onde o prefeito Alto começou essa luta no começo do ano, em Porto Velho, para trazer essa feira para o município de Rolim de Moura. E o governo do estado de Rondônia está apoiando, através da Seja o Céu, na realização dessa feira, com apoio também da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Então a gente convida toda a população do município de Rolim de Moura para poder vir prestigiar essa feira estadual. Essa feira vai acontecer aqui, na praça aqui também do Rolim de Oliveira? Isso, ela acontece aqui na praça do Rolim de Oliveira e a partir de sábado, às 14 horas, a população já pode estar vindo aí, visitar e comprar o produto, claro.